Fala pessoal, aqui é o Altemar do canal Renda Extra Turbo, mano, isso mesmo E hoje nós vamos estar fazendo um vídeo aqui, cara, de cobrança, mano, isso mesmo Um pouco de cobrança aqui, vamos tentar dar like nesse vídeo, compartilhar Pra ver se isso chega aos desenvolvedores do game e eles fazem alguma coisa, porque tá muito complicado, né, mano Primeira coisa ruim que tá acontecendo aqui, mano, é que a Hunt, a Demo Hunt Cave Eles estão com a péssima distribuição, mano, primeira coisa Como é que você me coloca um servidor que abriu agora, jogando com um servidor que abriu há 300 dias atrás, mano Isso não funciona, cara, não funciona mesmo, mano A gente que tá aqui level 50, né, vai pegar level 80, 100 e eles não tão nem aí, mano Não tem como você entrar dentro da Demo Hunt Cave, entrar, matar um boss, farmar uns cristal Mano, não tem competição, cara, e aí fica desleal o jogo, mano Eu não acho isso leal dentro do jogo, mano, você colocar um servidor que abriu agora Com um servidor que abriu 50 dias atrás, mano, isso aí é muito errado, cara O máximo que eles poderiam fazer é pegar os quatro últimos servidores e colocar dentro da mesma cave, mano Agora me colocar, tipo, eu tô no SA16, colocar com SA01, SA2 Mano, isso é tudo errado, mano, isso tem que ser corrigido o mais rápido possível Não tem condição de o player jogar dessa forma, mano A segunda coisa que eu quero mostrar pra vocês, mano, é isso aqui, mano A classe box, mano, tá bugada e eles não arrumam, cara Vocês tão vendo aqui o vídeo correndo aqui atrás? Ó o boss morrendo aqui, quem que tá matando ele? Ninguém? Cadê o player? Ninguém vê o player, mano E eles tão usando isso pra dar pecado dentro da hunt Matando todo mundo dentro da hunt sem ninguém ver Sem saber quem que é, sem poder reagir em cima do cara, mano Como é que você bate num cara invisível? Isso é um erro muito grande da empresa, mano A empresa tem que arrumar, como é que deixa uma porra dessa que ia acontecer no jogo, mano Olha lá, o bicho morrendo aí, vocês tão vendo alguém batendo? Esse aqui é meu personagem, vamos andar com ele aqui, ó Ó, vou andar com ele aqui pra vocês verem Ó, meu personagem andando, ó Não tô soltando skill, tá, galera? Não sou eu que tô matando o personagem, ó Ó, vou parar aqui, ó O boss vai nascer e vocês vão ver ele morrendo Cês tão vendo algum player aqui nessa região, ó Não tem, cara, não tem, mano Por que que cês não tem? Tem, mano, mas tá invisível, brother Olha lá o boss batendo player Só que não tem, agora chegou uns caras aqui Mas o boss tava batendo um player invisível, brother Isso tem que ser corrigido, mano A classe box tá bugada dentro do jogo A classe box tá com bugs, tem que arrumar, mano Tá todo mundo mudando pra classe box Porque tá bugada Tá impossível jogar contra um da classe box, mano Então os caras tem que arrumar, mano Olha lá o play, olha lá pra você ver o boss morrendo Olha que legal, ó Olha o boss morrendo, ó Pra quem que ele tá morrendo? Pro fantasma, invisível, mano É, invisível, brother Por que? Porque a empresa não arruma o bagulho, mano Isso aqui é a pior coisa que pode acontecer de um jogo, mano É os caras ver o que tá acontecendo e não arrumar Porque é impossível que o desenvolvedor não saiba que a classe box tá bugada dentro da Hunt Eu não sei fora ainda, mas aqui dentro da Hunt tá bugado Se alguém já viu a classe box fora do jogo aí, por favor, deixa nos comentários aí Porque eu não sei também não Mas aqui dentro da Hunt é impossível você jogar contra o cara, mano E o pior, você não pode nem revidar Porque você não vê o cara que é, mano Olha o que eu acabei de falar aqui, ó Essa pessoa aqui é do SE01, mano Como é que você compete com um cara desse Que já entrou, sei lá, quantos dias atrás Isso aqui tá errado, mano Tem que ser corrigido, mano Como é que uma Hunt vai ser dividida com o pessoal dessa forma? Olha lá, agora o cara parou de matar Você vê, agora o cara já não tá aqui mais Porque vocês tão vendo que o boy tá vivo, né O cara já vazou Por que que ele vazou? Porque o cara já pegou a chave deles Já fez o que ele queria E puf, pulou a sala, mano Só que isso tá errado E os cara tem que corrigir, mano Isso estraga o game O game já não tá muito bom das pernas E os cara ainda faz um bagulho desse aí, mano É pra matar o jogo mesmo, cara Isso tem que ser corrigido o mais rápido possível, cara E vamos fazer chegar esse vídeo nas pessoas Que tem que chegar, mano Nesses desenvolvedor Na UEMIX que é responsável pelo jogo também A UEMIX não é responsável pelo jogo Mas se ele tá responsável pela integração da carteira Que tá uma bosta E elas tem que cobrar também, mano Porque é o nome dela que tá em jogo também Então vamos fazer chegar nesse pessoal aí, galera Vamos dar like nesse vídeo Comenta aqui abaixo o que vocês tão achando de bug aí dentro do jogo Vamos fazer esse negócio render Porque bug não é bom pra ninguém, mano A gente não consegue farmar Só bot que consegue farmar no jogo aí Pessoas que querem farmar mesmo Não tem jeito, mano Você vai dentro de uma hunt aí Você vê 300 bot em cima de uma pedra Mano, isso é pra ser resolvido E o pior de tudo aqui, mano É que quando o cara tá invisível Você não vê nem o nome do cara Então, mano Isso aqui não tem jeito não, mano Isso aqui você tem que resolver, brother Se você pega o último andar aqui Que é o 5, né Você chega lá e você morre toda hora Pra uma pessoa invisível Invisível E você vai fazer o quê? Nada Não tem como bater no cara Olha, eu vou descer aqui o último andar Vamos lá Eu tenho certeza que eles tão lá no andar Na área 6 ali Onde que pega a parte do cristal boa Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês Vou lá só pra mostrar pra vocês verem Como é que Se tem como jogar dessa forma Mano, ó Essa área aqui, ó Esse cara gosta sempre de ficar ali Os cara que é Que é bugado Que tá com a classe box Ele sempre fica ali Que ali tem 3 respawn de caixa Então o melhor lugar que tem pra respawnar caixa é aqui Então você vai chegar aqui E você vai ver, ó Aí se você vem Vamos andar aqui pra vocês verem Ó, galera Aqui olha o que eu falei pra vocês Ó, vocês tão vendo Ó, eu morri Agora me diz Pra que que eu morri ali? Pra nada, mano Morri pra nada, mano Olha aqui, ó Aquele cara ali, ó Ele tá batendo no cara também, ó Olha pra você ver, ó Mas não tem ninguém, mano Como é que Isso aqui é uma luta desleal, cara Olha ali pra você ver, ó Como é que você ganha Mano, como é que você ganha um bagulho desse? Olha aqui pra você ver, ó Ó, eu vou reviver de novo, cara Tô pagando moedas Só pra vocês poderem ver, mano Olha aqui pra você ver, ó Olha Mano, o cara tá invisível, velho O cara tá invisível, cara É culpa do cara? Não, não é culpa do cara, mano É culpa da empresa Que tá vendo o bug e não arruma, mano Isso aqui não é o player que é culpado, mano É a empresa O cara tá pegando o negócio e tá aproveitando, mano Olha lá, ó Tô tomando dano, ó Ó, ó Morri Mas vocês viram o cara aqui na tela? Não tem, brother Tá errado Tem que arrumar, mano Isso aqui é uma luta desleal, entendeu? Eu não acho isso legal, mano Então, tipo assim Então eu acho que a empresa tem que ver isso aqui e arrumar, cara Essa é a minha opinião aqui sobre o joguinho, mano Não sei qual que é a sua opinião aí Então vamos fazer o seguinte Deixa a sua opinião nos comentários Se você acha que eu tô errado Se você acha que eu tô certo em cobrar da empresa isso aqui Porque eu acho que isso aqui é bom pra todo mundo, mano Bom pra todo mundo Bom pro jogo também crescer mais aí Bom pra moeda voltar o preço de legal aí, né? Porque agora a moeda só tá derretendo Mas tá derretendo por quê? Porque a empresa tá vendo os bugs e não arruma, mano E é muitos bugs, né? Um só ou dois não É vários Mas se os caras não pegar a firma e arrumar A gente só vai levar ferro, mano Então obrigado a todos que assistem esse vídeo aí Não esquece de compartilhar esse vídeo aí Dá aquele like pra me ajudar também Fortalecer o canal aí E deixa aqui nos comentários O que você pensa sobre isso, mano Obrigado a todos aí Tchau, tchau Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!